Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, ó. Nunca desisti, sempre persisti, não basta sonhar, temos que agir. Muitos querem oceano, sem mares e ondas e eu, no mal corre atrás das onças. Oi, no mal corre atrás das onças. Pode ter certeza, não pago de emocionado. Aqui nós é o corre e o corre tá do meu lado. Eles querem peixe, eu só quero cifrão. Nunca tive correntes, mas eu fiz, foi um milhão. Pode ter certeza, não pago de emocionado. Aqui nós é o corre e o corre tá do meu lado. Eles querem peixe, eu só quero cifrão. Nunca tive correntes, mas eu fiz, foi um milhão. Nunca desisti, sempre persisti, não basta sonhar, temos que agir. Muitos querem oceano, sem mares e ondas. E eu, no mal corre atrás das onças. Oi, no mal corre atrás das onças. Pode ter certeza, não pago de emocionado. Aqui nós é o corre e o corre tá do meu lado. Eles querem peixe, eu só quero cifrão. Nunca tive correntes, mas eu fiz, foi um milhão. Pode ter certeza, não pago de emocionado. Aqui nós é o corre e o corre tá do meu lado. Eles querem peixe, eu só quero cifrão. Nunca tive correntes, mas eu fiz, foi um milhão. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos rodinhas.